Olá, chegamos para mais uma edição do nosso programa Gente Notável, aqui pela TV Franca, canais 23 e 523 da NET. Hoje o programa está lindo, lindo, lindo. Olha, cobertura do mega jantar de 30 anos de sucesso do Palácio das Ferramentas. Queridos Heraldo, Solange, Guilherme e Estela comandando esse jantar prestigiadíssimo. Também os nossos parceiros de toda semana, Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet, Barra de Saia Moda Infanto Juvenil Feminina, Rafas Super Varejão e Magazine Luiza. O programa está lindo, lindo, especialmente para você. Bem, uma noite muito especial quando o Palácio das Ferramentas completa 30 anos, comemora 30 anos aqui nos televentos. Prestigiadíssimo esse jantar. Você é poderoso, hein, meu amigo? Os maiores parceiros do Palácio das Ferramentas estão aqui aplaudindo. Heraldo, Solange, Guilherme, Estela, que estão aí à frente dessa marca. Parabéns e vamos contar um pouquinho dessa história, né? Porque tem muita história aí nessas três décadas, né, Heraldo? Sem dúvida, Wel. É uma história que iniciamos aí em 92, né? Uma loja de bairro, né? Para atender ali as oficinas mecânicas de bairro e com o trabalho nosso, com a parceria junto aos clientes, aos nossos fornecedores e apresentando sempre um bom atendimento, preço justo. Isso nos ajudou a chegar onde hoje nós chegamos, né? Eu fico vendo, Heraldo, como as pessoas elogiam o atendimento, claro, essa gama toda que você tem para oferecer de marcas, de produtos e tudo mais, mas o atendimento, embora você tenha o alto atendimento, o alto serviço lá que o cliente vai, né? Mas o carinho, o atendimento humano, o calor humano está presente na Palácio das Ferramentas, que você não deixa. Isso é seu, eu conheço você, eu sei que isso é uma coisa sua, esse contato, essa relação cliente, atendente, isso é maravilhoso. Você não perdeu isso, o Palácio não perdeu isso. Sim, realmente isso aí está no nosso DNA, né? E como você disse, acompanho de perto esse atendimento, né? Junto aí aos nossos colaboradores, treinamento, né? E passando essa, realmente essa união, né? E esse bom atendimento aí, familiar, como o Palácio é uma empresa familiar, isso vai muito junto também aos nossos colaboradores, né? Para que sempre trate o nosso cliente como sendo realmente aí parte integrante da nossa família. É um dos segredos do sucesso, né? Sucesso de 30 anos. E olha, você tocou num ponto muito, muito importante, que é a forma familiar de dirigir uma empresa, sabe? Isso é mágico. A gente vê quantas empresas aí, você pega o Magazine Luiza, né? Que é um exemplo, né? Que é a família ali, de geração para geração. Olha o sucesso. Então, Heraldo, essa magia da administração familiar é fabuloso, viu? Por isso que eu quero te parabenizar, parabenizar os meninos que tomaram um gosto pela empresa. Daqui a pouco você vai viajar muito mais do que já viaja, porque você merece com a Solange. E deixa aí Estela e Guilherme tomando conta, porque eles já estão muito competentes para isso. E eu quero muito te parabenizar, tá? Pelo sucesso da marca. A gente sabe que são duas lojas em Franca. Uma em... Inauguramos há três meses também. Uma em Itu, interior de São Paulo. E agora, o mês que vem, estamos inaugurando uma bela e moderna loja também em São José do Rio Preto. Olha só, nossa Franca, aí, alçando o voo através do Palácio das Ferramentas e sem deixar de contar do centro de distribuição. Você tem uma estrutura sensacional aqui em Franca, né? Sim, hoje contamos aí com um grande centro de distribuição, né? Que atende toda a nossa estrutura e todas as lojas físicas, né? E também a internet, que é o nosso centro de distribuição. Agora, Heraldo, não posso deixar de falar da contribuição que o Palácio das Ferramentas dá para a Franca no setor econômico. São 220 pessoas, 220 colaboradores, né? Ali vestindo a sua camisa e se orgulhando em dizer, faço parte da equipe do Palácio das Ferramentas. Parabéns por isso também. Obrigado, eu acho que isso é também a nossa contribuição, né? Para a sociedade, para essas famílias, né? De oferecer um emprego digno, que é onde todos tiram o seu sustento, né? Para também ter a sua vida, né? Então, realmente, para nós, é um motivo também de muita alegria. De estar crescendo e trazendo essas pessoas e empregando pessoas, hoje, num país tão conturbado de problemas. E a gente tendo essa consciência de dar essa contribuição para essas pessoas. Isso é maravilhoso. Parabéns. E que muitos outros 30 anos a gente possa comemorar, viu, do Palácio das Ferramentas. Parabéns, meu amigo. Obrigado mais uma vez, Joel. Agradecer também a minha família, né? Ao Guilherme, à Estela, que está na sucessão. Como você disse, hoje, a grande dificuldade é das empresas de fazer uma sucessão. Também o meu sobrinho, Lucas, né? Filho do meu irmão, que está comigo também desde o início. Que está também na empresa. Então, assim, realmente, é esse o grande valor nosso. De trazer pessoas e formar pessoas para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Que lindo. Parabéns. Parabéns, Palácio das Ferramentas. 30 anos. Parabéns. Outra presença notária. aqui, no jantar de 30 anos, do Palácio das Ferramentas, Heraldo, Solange, Filhos. Matheus Conteiro, que é presidente da Bosch Ferramentas no Brasil, na América Latina. E olha, que alegria recebê-lo em Franca, Matheus, numa festa tão linda, né? Tão marcante. Porque 30 anos, 3 décadas de sucesso, não é para qualquer um no Brasil, não é verdade? Então, com essa garra, essa competência do Heraldo e família, eu imagino que muitos mais 30 anos virão pela frente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Wel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Heraldo e a todos aí da Palácio. Realmente, a Palácio é exemplar, é uma empresa que tem uma história linda, né? Hoje completaram 30 anos, uma data especial, aqui um momento único, ímpar, e a gente está muito feliz em fazer parte disso. E é o que você falou, tenho certeza que a gente vai estar aqui daqui 30 anos e a Palácio vai estar mais uma vez à frente do seu tempo, mostrando para todos como trazer excelência aqui de Franca para o Brasil todo. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse aí algumas palavras de cumprimentos, deixasse o seu abraço ao Heraldo, Solange, Guilherme, Estela, os comandantes dessa grande marca, Palácio das Ferramentas. Bom, Heraldo e a toda a família Palácio, né? Então, mais uma vez, eu agradeço pela presença hoje, pelo convite aqui. A gente tem uma parceria de uma longa data, eu tenho certeza que isso vai continuar. E eu só tenho a agradecer a vocês, continue sendo essa empresa maravilhosa que são, envolvente, uma empresa que está à frente do seu mercado, ela trabalha muito próximo da nossa empresa, e eu tenho certeza que, como eu falei, daqui 30 anos a gente vai estar aqui celebrando mais algumas décadas de sucesso da Palácio. Então, um grande agradecimento para vocês, continuem sempre de estar no ritmo, um grande abraço a todos. Que maravilha! Obrigado, Matheus, pela sua participação. Parabéns, Palácio das Ferramentas, 30 anos! Jantar de comemoração dos 30 anos do Palácio das Ferramentas, essa marca do maior conceito aqui em Frank, toda a região, claro. E uma das presenças muito notáveis nessa noite, abraçando o Heraldo e família, é do Anderson Domingues, que é o diretor da Maquita, grande parceira aqui do Palácio das Ferramentas, né Anderson? Seja bem-vindo à Franca! Muito obrigado! E vamos falar um pouquinho aí do sucesso do Palácio, né? Aí 30 anos movimentando esse segmento que atua aqui em toda a região, né? Perfeito! Então, Heraldo, a família Palácio realmente são grandes parceiros da Maquita, né? Comemorando 30 anos, nós sabemos que empresariado no Brasil não tem vida fácil, né? E para nós que somos uma empresa japonesa de 107 anos, estamos aqui no Brasil há 41 anos, essa parceria é muito longínqua e a gente fica muito feliz pelo sucesso que eles estão atingindo hoje aqui, né? Gostaria que você deixasse aí para nós encerrarmos o seu abraço em nome da Maquita ao Palácio das Ferramentas, às três décadas de sucesso aqui em Franca. Perfeito! Heraldo, Solange, Guilherme, Estela, para nós realmente é agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e fazermos parte dessa história fabulosa. Tenho certeza que com essa cabeça aberta que eles têm e essa evolução que eles estão constantemente pondo em prática, logo, logo estamos comemorando mais 30 anos. Um abraço de coração e muito sucesso sempre! Maravilha! Parabéns, Palácio das Ferramentas, 30 anos! Bem, um convidado muito especial do Palácio das Ferramentas, nessa noite tão glamourosa, tão gloriosa, quando completa 30 anos, essa marca de grande conceito em Franca e região, é do Paulo Menutti, que é diretor da Toyama Nordtech, né Paulo? E fazendo questão, claro, de marcar presença aqui para abraçar o Heraldo, Solange, Guilherme, Estela, essa família bonita, que sabe trabalhar bonito, né Paulo? Seja bem-vindo, prazer em receber! Muito obrigado! O grupo Toyama e Nortec já é parceiro antigo da Palácio e o Heraldo é um grande incentivador da nossa marca, né? Foi o que começou com a gente, nos deu oportunidade quando a empresa começou há 25 anos atrás e de lá pra cá a gente é parceiro do Heraldo em feiras, eventos, ou seja, tudo onde é que a Palácio está, as nossas empresas estão junto com ele. A gente é bem feliz, é uma parceria já de muito tempo e de muito resultado para ambas as empresas. E quem ganha com tudo isso é o consumidor final, porque a gente consegue ter produtos de ótima qualidade, com preço super competitivo, tendo um distribuidor que nem a Palácio, o produto chega com qualidade e com preço super justo para o consumidor final. Então a gente fica muito feliz, porque a gente consegue atender os desejos dos consumidores através dos nossos distribuidores, onde a Palácio é um dos grandes distribuidores nossos no Brasil. Pra nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse o seu abraço em nome da sua empresa, da sua marca, que é uma grande parceira do Palácio, deixasse o seu abraço, claro, pelos 30 anos aí de sucesso do Palácio da Ferramenta. Geraldo, meus parabéns, parabéns em nome do Grupo Toyama, Grupo Nortec, parabéns a você, sua família e a todos, todos os colaboradores da Palácio, que fazem uma grande empresa. Muito obrigado pelo convite e feliz 30 anos. Beleza, Palácio das Ferramentas, 30 anos, aplausos. Beleza, Palácio das Ferramentas, 30 anos, atraso. Beleza, Palácio das Ferramentas e 30 anos, atraso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nossa moda praia, super colorida, né? Todo mundo estava ansioso para chegar, então já recebemos uma parte. Toda semana a gente vai falar um pouquinho, mas assim, muito colorido, né? A linha da Siri Kids, que todo mundo conhece e a qualidade também, né? É verdade. Agora, gente, tá o máximo, Ilda. Olha essa toalha. Fiquei encantada com essa toalha. Linda toalha, né? Então, assim, dá pra você usar como canga, igual o El falou, né? Coloca a saída de praia e ela é atualhada mesmo, né? Com a estampa, combinando com os biquínis. Ah, isso é o máximo, né? Tem que ter essa combinação toda, que as meninas adoram fazer isso. Agora, tô vendo aqui as saídas, né, Ilda? A saída de praia. Gente, tá completa. Ainda tem mais coisa pra chegar, mas, ó, a Ilda tava me contando. Nem bem chegou essa primeira parte aqui e já tá saindo, né? Porque as mães ficam loucas pra que as meninas se vistam muito bem, inclusive na praia, né? Exatamente. E a linha da Siri Kids, todo mundo sabe também, já vem com o filtro protetor, né? Porque precisa proteger, além do protetor solar mesmo, toda linha já vem com o filtro, né? Todo o material é pra proteção. Tem as blusas de manga longa, os maiôs também de manga longa são um sucesso, né? A gente vai mostrar pra vocês. E os acessórios, né? Tem os laços que já dá pra ir na piscina, porque eles não molham, né? Então, assim, biquíni, né, maiôs. Gente, tudo lindo, tem que correr pra aproveitar. Gente, outubro, como a Ilda disse, já chegou outubro, já estamos em outubro. Mês das crianças, né? Meio mês das crianças aqui na Barra de Saia é uma loucura, né? Porque tem sempre alguma novidade no próximo programa, a gente já vai contar aí o que que a Ilda tá pensando, o que que ela tá preparando pras clientes da Barra de Saia. É isso aí, né? Outubro, né? Além de ser o mês das crianças, Uel, vamos lembrar que também é o mês de aniversário da loja. Então, assim, vem muita surpresa por aí, podem aguardar. Outubro aqui é sempre muito especial. Então, até a próxima, se Deus quiser, com novidades, né? É isso aí, se Deus quiser, estaremos aqui. Até a próxima. Barra de Saia. Rafa, super varejão completíssimo da cidade. Hoje, aqui direto da loja do Jardim Francano, Dani comigo, pra falar sobre rotisseria. Ai, eu amo essa parte. Dani, e olha a beleza de mostra que ela preparou pra nós aqui, pra vocês. E pra mim, é claro. Tudo bem, Dani? Tudo bem, tudo bem, gente. Isso mesmo. Estamos aqui hoje na loja do Francano. E essa rotisseria que é divina. Não deixa a desejar, né? Completíssima, como você diz. A rotisseria e a nossa sobremesa da confeitaria. Olha só, gente. Sente o drama junto comigo aqui. Eu tenho que gravar sentindo esse aroma maravilhoso dessas delícias aqui. Mas, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Dani, carnes, todo tipo de carne. Desde o frango, né? Esse frango assado. Ai, que delícia. Nossa, esse frango assado delicioso com farofa. Maravilha. Bom, aqui, outros tipos de carnes também, né? A massa agora pra esse friozinho, hein, Dani? Então, aí também temos a massa. Tem o canelone, tem a lasanha. Tem o canelone quatro queijos, a lasanha quatro queijos. Temos os nossos tipos de carne, que são a maminha. Tem as carnes de porco, que são o pernil. E tem vários tipos de carne, gente. O medalhão, que é o nosso carro-chefe aqui no Rafa, que faz o maior sucesso. E também as nossas farofas, que são a doce, que é uma delícia, que faz o maior sucesso. A salgada. O nosso feijãozinho tropeiro, que é o único... Aqui na minha frente, que eu tô me segurando. Sem imitação, esse feijão tropeiro. Molhadinho, uma delícia. E aquela salada de trigo, é isso? Essa salada de trigo, ela é única, saborosíssima e a mais procurada de franca. E a maionese, gente? Eu sou apaixonado por maionese, porque a maionese, ela cai bem de qualquer jeito, né? Com arrozinho, no almoço, no pão, numa torrada. Num pão de queijo, numa barquete. Essa maionese é mil e um acompanhamentos. E pra fechar essa maravilha toda, olha as sobremesas. Pudim de leite condensado, que eu amo. Ai, esse pudim tá divino, tá espelhado na calda. Vamos combinar, Will? Olha só. E as tortinhas, claro, as delícias de tortas. Essa é de morango com chocolate, é isso? Isso, essa é ninho com morango. Ah, ninho com morango. Maravilha. O telefone tá aí pra você se informar, pra você fazer a sua encomenda. Lembrando que tem a opção de frutas aqui na sobremesa também. E hortifruti é aqui no Rafa Super Varejão, a gente sabe disso. E aqui na loja do Francano, você encontra todas as opções pra sua compra, pra sua casa. Enfim, são três lojas em Franca. Francano, onde nós estamos hoje. Ponte Preta e Ângela Rosa. Ai, Dani, amei o programa de hoje, viu? Parabéns. Obrigada. Então vem pro Rafa, gente. Rafa Super Varejão. Grelha de Fogo, churrascaria gourmet. Raul aqui comigo no programa pra contar pra vocês. Reforçar, né? Como a gente faz toda semana aqui, sobre tudo o que tem de bacana pra te oferecer aqui. Você que é de Franca, que é da região, que gosta do bom churrasco. É aqui na Grelha que você vai saborear, hein? Ô Raul, bacana a promoção dos 120 reais pro casal, que continua. Os clientes estão amando, porque cabe no bolso de todo mundo, né? Tudo bem? Boa tarde, gente. Exatamente, a promoção continua. A Franca pediu, a gente continua com a promoção. 120 reais o casal, 60 reais por pessoa, baratinho. E o mais legal é, não cobramos nem 10%, nem quando tiver o músico, nem o cover musical. Que legal, e essa promoção é válida de terça a quinta, né? Terça a quinta aqui na Grelha, tá? Agora nos outros dias, você pode almoçar, pode jantar gostosamente. Com as melhores opções em pratos gostosos, ali na pista fria e na pista quente. O melhor churrasco, bebida, tem a que você quiser. Desde o vinho, o chope, o refrigerante, o suco, é tudo. É completíssima a Grelha, né? Exatamente, a gente trabalha com as melhores bebidas nacionais, as importadas. Temos uma ampla carta de vinho que o nosso gerente, o André, explica pra você a melhor carne, o melhor corte. E temos aquele chope bem geladinho, é o que a gente tem aqui na casa também. E é isso. Isso aí, ó. Hoje a gente tá gravando, tá friozinho, você pode pedir um vinho. Mas se tiver aquele calorão, que logo, logo ele vai chegar, se Deus quiser, é o chope mais gelado da cidade, é aqui na Grelha, tá? Lembramos que tem um espaço Kids ali, que a meninada ama de paixão, né? Monitorado, tem a monitora nos finais de semana, né? Exatamente, a mamãe e papai pode trazer a criançada, monitora fica no parquinho com os meninos. Climatizado também, tem um ambiente bem legal pro acriançado. Então convidamos a vocês todos, pra que venham de terça a domingo no almoço, ou de terça a sábado no jantar, com música no final de semana. Tudo, tudo, tudo de bom, né, Raul? Exatamente, é isso mesmo, gente. Venha conhecer a nossa Grelha de Fogo, é um prazer receber a todos vocês. Se você curte uma cachaçinha, ó, aqui tem a melhor cachaça Grelha de Fogo. A marca Grelha de Fogo que você tem que experimentar, pra abrir o apetite gostoso. E se gostar, leva pra casa, porque tem ela já no Gruller, né? Assim, a gente tem ela engarrafada também, é uma cachaça feita pra churrascaria. Só nós que temos essa cachaçinha, foi feita pra gente, e aí o povo tá gostando também, Uel. Tudo de bom, Grelha de Fogo, churrascaria do meio. Magazine Luiza, da Avenida Brasil Magalu, Taveira comigo aqui. Outubro, né, mês das crianças, já tem aqui algumas coisas bacanas pro seu filhinho, sua filhinha, sobrinho, sobrinha, filhado, filhado. Vale a pena vir aqui. Taveira, só novidade nessa loja, hein, coisa boa, hein? Então, Uel, outubro, né, mês das crianças, mês gostoso. Já a véspera de Copa do Mundo, né, a gente tá aqui com muitas ofertas legais, lançamentos, TV de tela grande aí pra você assistir a Copa do Mundo, aí no conforto da sua casa, né, a sensação de estar dentro do próprio estádio, porque nós temos TVs aqui que são verdadeiros cinemas, né, que a definição é muito legal, muito fantástica. Então, vem aqui na nossa loja, né, eu tenho certeza que a gente tem aqui a solução pra sua casa, desde as telas pequenas até as telas grandes, né, na linha de brinquedo, a gente tá recebendo alguns brinquedos também, temos bicicleta, bicicleta infantil, jogos de memória, bastante opções, né. Se você comprar com antecedência, mesmo que eu não estiver aqui na loja, eu solicito pra você, né, entrego na sua casa, você pega aqui com a gente. Então, temos bastante alternativas aí pra estar atendendo aí todos os desejos da criançada, dos adultos. A gente não pode esquecer também, Taveira, do cartão. Luísa, se você não tem o seu, faça correndo. É super simples de fazer, traz a documentação necessária. Sendo aprovado, você já compra na hora com o cartão. Aliás, já leva até o cartão na hora, né, Taveira? Leva na hora, o cartão fica pronto na hora. Pessoal, e o cartão do Magazine Luísa é um cartão diferenciado do mercado. Ele é aceito no mundo todo, é um cartão internacional, né, aceito em todos os estabelecimentos, né, Brasil e fora do Brasil. E você ainda tem muitas vantagens de ter o nosso cartão. Tem de especial só pro cliente que tem o cartão, né, tem programa de premiação, tem muitos incentivos bacanas pra você ter o nosso cartão. Então, vale a pena. Aqui na loja, você tendo o nosso cartão, você pode comprar numa condição mais dilatada, um plano de pagamento mais suave, até em 24 vezes. Então, são muitos diferenciais aí. Você que não tem, vem aqui na loja, traz seus documentos pessoais, o cartão foi aprovado, você já sai com ele na hora e já sai comprando. É isso aí, tá vendo? As vantagens de nós sermos cliente Luísa, é bom demais, né? Se você ainda não é, não perca tempo. Vem aqui, fala com Taveira, aqui no Magalu da Avenida Brasil, com toda a equipe super preparada pra te atender com aquele carinho. Você vai ver, você vai sair daqui feliz e claro, né? Com o melhor produto, a melhor qualidade. Taveira, vamos ser felizes aqui no Magalu da Avenida Brasil. Com certeza. Magalu da Avenida Brasil. Vem ser feliz. Vem. Chegamos ao final de mais um Gente Notável, aqui pela TV Frank, a produção da Câmera Play. Nos encontramos na próxima edição, se Deus quiser, mas eu tenho certeza que ele quer. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto